Olá pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Minecraft, amigos É verdade pessoal, estamos aqui com mais um episódio, mais uma Mais uma coisa aqui no vídeo, ok? Mais uma brincadeira aqui, ok? O que é que nós vamos fazer no dia de hoje? Hoje nós vamos abrir um presente que nós recebemos, um presente de surpresa Que já há dois episódios que eu estou para abrir esse presente e eu ainda não o quis abrir Porque eu queria abri-lo em vídeo e é um presente que se calhar é bastante bom Eu ainda não quis abrir o baú, ok? Eu não sei, eu não abri o baú nem sequer fora de gravação Porque eu realmente queria saber o que é que tinha lá dentro em vídeo, ok? Eu quero ter a reação em vídeo, está bem? Eu espero que isso não seja uma trollagem e me explodam a casa, ok? A mim não me parece que seja uma trollagem Porque se nós formos ver bem, não tem aí o vermelhinho em volta do gancho Para ser um baú tipo de redstone, estão a entender? Um baú trap Então, resumindo e concluindo, ok a nossa parte está fechada Eu quero vos mostrar uma coisa que provavelmente vocês já repararam que está no meu, na minha hotbar Vocês podem ver que acima da minha experiência agora temos um número 4 Eu tenho mais dois corações de vida do que antes E agora o nosso sangue, a nossa fome aumenta, tem três níveis a mais Três pontinhos a mais além da barra toda de sangue Isto porquê? O dia de ontem foi uma loucura para mim Eu andei por aí constantemente a recolher sangue A recolher sangue, a recolher sangue Eu andei a testar primeiro como é que eu poderia recolher sangue E percebi, houveram dois ou três comentários que vocês me deixaram E fui testando tudo aquilo que vocês me diziam nos comentários Mas esses dois ou três comentários eram aqueles que estavam certos Basicamente aquilo que eu tinha que fazer era ter a minha barra de fome de sangue cheia E continuar a morder animais Mordei porcos, mordei vacas E o objetivo aí era Depois de eu já estar cheio e ter glass bottles no meu inventário Ainda bem que eu peguei bastante areia do último episódio Que foi a trollagem para o Pedro Se vocês não viram a trollagem ao Pedro que eu fiz vão lá ver O vídeo anterior Com esse vidro eu acabei por conseguir Bastantes glass bottles que acabaram por se transformar em bottles de sangue Ok? De garrafinhas de sangue Como? Como eu tinha fome cheia e continuei a morder Eu basicamente guardava o sangue dentro das minhas garrafinhas E as minhas garrafinhas estão aqui Olhem a loucura Olhem a loucura A minha loucura Durante a noite inteira A mexer nisto Então eu fiz uma coisa que acredito que muita gente já fez Não sei se há muitos vampiros aqui na série Mas acredito que alguns Se houver algum que já tenha feito vampiro Já tenha avançado nisto E eu decidi avançar Eu já vos explico o que é que eu fiz Cada garrafinha destas Enche tipo um sexto Um sexto Um sexto De Deste tanque Ok? Ou seja São necessárias para ir umas 6 ou 7 garrafas Para encher este tanque Está bem? Até aí tudo bem Para nós enchermos uma garrafinha Basicamente Cada garrafinha É o sangue inteiro de um porco E de uma vaca Eu já estou no nível 4 4? Acho que é o nível 4 Ou é o nível 3 Porque o nível 1 Eu já estava Então eu subi 3 níveis Ok Estou no nível 4 Ao transformar-me Eu fico logo no nível 1 Eu subi 3 níveis Estou no nível 4 Ok Tudo fixe Eu subi 3 níveis Pessoal 3 níveis Desses 3 níveis Gastei 3 tanques Que são 6 Vamos pôr 6 garrafinhas Cada tanque Que são 6 porcos Por cada Aliás um porco Por cada garrafa Ou seja 6 porcos Ou 6 vacas No caso Que eu andei a matar dos dois Galinhas não dá Só dá porcos e vacas E ovelhas Ok Mas por acaso Só andei atrás De porcos e vacas O que acontece? Acontece que eu ia gastando Depois ficava com a garrafinha vazia E tinha que voltar a encher Estas foram todas as garrafas que eu fiz Voltei a enchê-las todas Ok Porque não ia ficar sem sangue Não quer nem saber Andei a noite inteira A porcaria De noite inteira Até de madrugada Ontem A fazer-se a porcaria Ok Resumindo Para eu subir De nível 1 Que era o nível básico Que eu tinha Para nível 2 Eu tive que gastar Metade deste tanque Ele gasta metade do tanque Ok Para subir de nível 2 Para nível 3 Já não gasta metade do tanque Já gasta 3 quartos do tanque Ou seja Eu tive que encher o tanque Toda outra vez Para voltar a gastar 3 quartos do tanque Para subir de nível 2 Para nível 3 Depois de subir De nível 3 Para nível 4 Eu simplesmente Tive que voltar a encher o tanque Porque De nível 3 Para nível 4 Gasta o tanque inteiro Ok Agora para subir de nível 4 Para nível 5 Já não dá Este altar Já não serve Porque gasta sangue Demais Gasta mais do que O tanque inteiro De sangue Ou seja Eu tenho que fazer Um altar Mais lixado Maior Mais complicado Só que Só para ficar bonito Eu decidi encher-lo Outra vez de sangue Porque eu sou desses Só mesmo pela decoração Então vamos lá ver aqui Altar Eu vou ter que fazer Este altar Of infusion O altar Of infusion Faz-se com ouro E faz-se com obsidian E vamos lá fazê-lo Já de uma vez De uma vez Porque nós conseguimos obsidian Lá com a nossa picareta zona A nossa super piquex Que por acaso já acabou Eu vou ter que craftar mais uma Mas antes disso Eu quero ver aquele presente Pessoal O presente Que foi nos dado Pelo Bruninho Pelo Bruninho Muito obrigado Bruninho Por me ter trazido um presente Eu depois vou retribuir Quero dar um presente de volta E temos então O altar Of infusion Aonde é que eu posso pôr O altar of infusion? Não vou pôr-los já Pessoal Porque vocês vão perceber O que é que vai acontecer Em próximos episódios Aliás No próximo episódio Já Ok? Se vocês repararem No último episódio Nós estávamos lá Na casa do Adriano Que é a casa Na vila dos youtubers E vimos que o senhor E vimos que o senhor O senhor pedro Também tem lá A casa O pro soldier Estava por lá O BL Também estava por lá Ok O Gabriel SNF E é mesmo Está-se a formar Está-se a formar uma vila De youtubers Por lá E eu acho Que eu vou morar Para lá Então Se vocês quiserem Que eu vá morar Para a vila dos youtubers Por favor Deixem muito like Neste vídeo Rebentem o botão Do like Neste vídeo Para eu saber Que vocês querem Que eu traga Uma nova casinha Que eu faça Uma nova casinha Na vila Dos youtubers Ok? É basicamente isso Pessoal Vamos abrir Chegou a hora De abrirmos O presente Lindo E maravilhoso Ah! Antes de abrirmos Eu quero vos mostrar uma coisa Tenho três Skill points Para nós subirmos Qualquer uma destas coisas Acho que só precisamos De usar um skill point Um só Ok? Cada nível que nós subimos Ganhamos um skill point Ou seja Vamos ganhar Night vision agora Desbloqueamos E agora vamos ter Regeneration Temporarily Temporarily Generate Health Faster But Use more Blood Oi 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 Mas é obrigatório Então vamos aumentar aqui E agora vamos ter que Ativar aqui o toggle Bat mode Turn into a bat And fly away A partir de agora Nos níveis do infusion É que nós vamos poder Fazer outro tipo de coisas E escolher um caminho Que é o vampire rage Ou seja Consome mais sangue Mas eu vou ser Muito mais rápido Não só em velocidade Como em Em ataques Ok? Vou dar muito mais dano Vou ser muito mais rápido Mas vai consumir muito mais sangue Tá? Eu tenho Summon beds Que Basicamente Vai fazer com que Qualquer Qualquer player Que tocar Um dos meus Vampiros Um dos meus Morcegos Que eu criar Vai ficar cego Durante um tempo E vai ser mais fácil Para eu atacar Ok? É um bom ataque de defesa Na verdade É um ataque defensivo Ok? Depois temos o sunscreen Temporarily Remove Any sun damage Ou seja Não vamos levar dano De sol Nós já não levamos dano De sol Ok? Mas Temos que ver Os outros poderes Que nós podemos ganhar Por cada um dos caminhos Mas Depois vemos isso Quando nós tivermos O altar Of infusion Se temos que Criar uma nova casa Ou não Noutro lugar Depois vemos isso Ok? Entretanto Vamos então abrir Aqui o presente Do Bruninho Em 3 2 1 Não ouvi Não ouvi explosões Não ouvi nenhum Então isso quer dizer Que está tudo bem É mesmo um presente Do Bruninho Eu ainda não vi Vocês já viram E em 3 2 1 Abri os olhos Boa Bruninho Boa Bruninho Bruninho Palmas para o Bruninho Pessoal Palmas para o Bruninho Pessoal Palmas para o Bruninho Pessoal GG GG Muito obrigado Bruninho Pela Super Piquex Que por acaso Precisávamos De craftar uma nova Temos Super Piquex Temos uma Armadura de ferro Que já está Tipo Está iniciada Para gastar-se Mas não faz mal Porque é uma É uma armadura Ao fim e ao cabo Acabávamos por ter Mais uma armadura Eu vou trocar aqui Para a armadura de ferro Porque é melhor do que esta Mesmo esta tendo Mending E não se gasta Depois Haveremos de encantar As nossas de diamante Futuramente Com Mending Ok Vamos guardar isto aqui Vamos guardar isto E esta espada de ferro Vamos ficar com ela Aqui no nosso inventário Porque a nossa também Já está quase no mesmo nível De gasta Que esta Ou seja Quando esta gastar Temos a outra Está tranquilo Pronto Eu vou ficar com o Waterbucket Porque sempre me dá Algum jeito E é preferível Eu andar com ele Ok Pessoal Estou muito contente Eu não li este livro Mano Hãng Hãng Tivi Priamais mito Ledaea Salutem Quae Tribui Solatem Ihi Tante potest Eloquar Anflamae Non est Opus Indice Notae Et plus Quam velem Iam Meus Estat Amor Ilem Cuidem Latteat Malim Dume Tempora Denture Laetitiae Mixtos Non Habituramentus Eu juro Que não estava à espera De receber esta informação Tão importante E tão valiosa Da qual eu não entendi Uma única palavra O que eu sei É que isso está escrito Em latim Isso eu sei que é latim Ok Porque tem algumas palavras Que são do francês Que ficaram no francês Outras que ficaram no espanhol Outras que ficaram Que estão assim Meio Alemanizadas Mas todas elas juntas Acabam por formar o latim Que é a língua mãe De todas estas línguas Tanto europeias Como latinas Da América do Sul Ok Pessoal Este foi O episódio de hoje Abrimos o presente Souberam as novidades Estamos no nível 4 Ganhamos novas skills Skills essas Que eu quero por acaso Ativar Eu quero experimentar aqui Deixa eu ver Creative mode Não Creative mode Porquê que nós temos Creative mode Temos botões de creative mode Não sabia Ok Inventory tweaks Security craft Timber mode Vampirism Vampirism Suck blood Ok Select skills Oh Oh What 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 Vampirism Ok Use actions Ok É no set Temos que clicar no set E temos aqui Regeneration Temos aqui Toggle bat mode Pessoal Virei um vampiro Virei um vampiro Ai Ah Não consigo voar de dia Oh God Oh God E agora tenho Ignace Estou a levar dano Porquê que eu estou a levar dano Ah mentira Que agora nos níveis avançados Eu levo dano do sol E antes não levava Ai Para que é que eu evoluí Para que é que eu Eu antes não levava dano do sol Mano Agora eu levo dano do sol Mano Eu não sei se nós vamos mesmo utilizar o altar of infusion Ou Não sei Sinceramente Nos transformamos aqui em Em Morcego Mano Mano Isto é muito louco Isto é muito louco Mano Olha só Olha só Olha estamos aqui na cúpula Da nossa casa Morcego Mano Que coisa fixe Meu Que coisa fixe Nós somos um morceguinho Mano Somos um morceguinho E ninguém vai perceber isso Estou bem contente Por um lado Por outro não Por outro agora levamos dano do sol E não posso ser um Transformar-me em morcego De dia Então É bem limitado Para ser sincero Os poderes do vampiro Não sei até que ponto vale a pena eu continuar a ser vampiro Ou me transformo em uma pessoa normal Basicamente Que dá para fazer isso Ao utilizarmos este altar of cleansing E eu tenho todos os materiais Na verdade não tenho para fazer book Mas é só fazer paper E Devemos ter por aí os materiais E eu faço um book também É tranquilo Ah temos o vampire book aqui Para fazermos direto o altar of cleansing Oh Será que o preamite não dá? Deixa eu ver Para que servem o preamite? Deixa eu ver Pria 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 Mite What? Pria Não Não tem nada Não tem nada Bom Pessoal Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Não se esqueçam de partilhar Comentar Essas coisas todas Espero que se tenham divertido Espero que tenham gostado Destas novas habilidades que eu tenho E digam-me nos comentários Se vocês querem que eu continue a ser vampiro Ou utilizo o altar of cleansing E deixo de ser vampiro De uma vez por todas Mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho Porque é muito importante Vamos rumo a 700 mil inscritos Até a próxima Tchau Tchau